Fala galerinha, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Catazinha aqui, bora, dicas para a Premier League aí no Reptaco. Dois jogos pra gente estar analisando, né? Dois jogos atrasados aí. Um da sétima rodada, outro da vigésima quinta rodada. Vídeo muito rápido aqui, assiste até o final. Se você gostar do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve aí pra mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá falar desses dois jogos aí, galera, beleza? Olha só, a gente tem o West Ham contra a Newcastle, o West Ham na parte de baixo da tabela, na décima quinta colocação. A equipe tá muito mal, né? A equipe que consegue ali, né? Alguns bons resultados quando joga em casa. Nesse jogo especificamente vai jogar em casa. No entanto, vai enfrentar um bom Newcastle aí que desde o início da temporada, né? Do campeonato, vem muito bem. Andou oscilando ali algumas rodadas atrás, mas agora já emplacou a sequência de três vitórias consecutivas, né? Na última rodada aí venceu e venceu bem e agora ocupa a terceira colocação e vem mais forte aqui pra mais um jogo. É uma ótima defesa, aliás, é uma das melhores defesas do campeonato aí, o Newcastle. Então vale muito a pena colocar a defesa do Newcastle diante do West Ham que tá muito mal. Vigésima quinta rodada, jogo atrasado ali, Manchester United contra Bramford. O Manchester United acabou perdendo a posição não só ali pro Newcastle, mas pro Tottenham também, porque perdeu seu jogo aí na última rodada. Se eu não me engano, foi pro próprio Newcastle, né? Foi 2x0, o Newcastle venceu o próprio Manchester United aí, tomou a terceira colocação e vem muito bem. E o Manchester United precisa se recuperar e são três jogos que não vence, né? Primeiro sofreu aquela goleada acachapante pro Liverpool de 7x0. Depois, se eu não me engano, empatou com o Southampton dentro de casa, né? Um jogo ali onde o Casimiro foi expulso. E depois perdeu esse jogo aí na última rodada para o Newcastle. E agora precisa se recuperar em cima do Bramford. E o Bramford é um ótimo time aí. O time tá na nona colocação, se eu não me engano. Nona ou oitava colocação ali. É um time muito forte. Tem o Ivan Toney aí, né? Um dos artilheiros aí da Premier League. Ali do outro lado tem o Rashford. Não sei se vai pra jogo, a gente vai descobrir agora. Então vem comigo, bora lá montar os nossos times. Tamo junto. Mas antes, é claro, eu não poderia deixar de falar do nosso plano de sócio, galera. Se você quer dicas extras e exclusivas pra vários campeonatos aí no Rede Pitaco, não só esses aqui que eu passo no vídeo, mas que é pra mais outros campeonatos aí e jogar ali as suas ligas e ser lucrativo, que é mais importante, plano de sócio. Primeiro link da descrição. O que você vai fazer? Você vai descer aqui no vídeo, vai clicar ali em ver mais, né? Na descrição do vídeo. Já deixa o like ali, já se inscreve no canal e vai ver todos os nossos links. O primeiro link que tem é do nosso plano de sócio. Você clica lá e vai aproveitar aí pra assinar o plano mensal, pra testar ali. Se você já é um jogador, né, aí de Rede Pitaco, de Cartola, assina o plano anual. Porque eu te digo, vale muito a pena, galera. São R$89,00 aí. O ano inteiro vocês vão pagar só uma única vez. Dá pra dividir em três vezes no cartão. Dá pra pagar no Pix também. Você vai ficar de abril até dezembro. Ou seja, você já perdeu quatro meses ali. Ou seja, esse plano, quem assina ali no começo do ano, fica o ano inteiro, né? Não precisa ficar renovando o mensal ali. Então, é muito melhor assinar o plano anual. Aí você vai ter todas as dicas durante o ano inteiro. Então, ó, vem comigo. Tamo junto. Clica agora no primeiro link da descrição, tá bom? E aí, claro, eu não poderia deixar de falar aqui da SuperTop3.bet. Continua a promoção. Muita gente já aproveitou, já pegou esse bônus aí. O que você tem que fazer? Se cadastrar agora no link que eu vou deixar aqui, né? Afixado nos comentários. Ou então, abaixo ali do nosso plano de sócio, você clica lá, se cadastra. E o primeiro depósito é dobrado. Você fez o seu primeiro depósito aí de 10, você ganha 20. Fez um de 50, ganha 100. Fez um de 100, ganha 200. Até o limite de 200 ali, faz as suas apostas tranquilamente. As melhores odds. Tem super promoções aí ao decorrer da semana. Então, se cadastra lá na SuperTop3.bet através do nosso link. Beleza? Tamo junto. Bora lá montar os nossos times. Então, vem comigo. Bora lá montar os nossos times aqui no nosso aplicativo do Repitaco. Lembrando que tem liga do 1 milhão e meio. Lembrando que a gente fez dicas aí para as Copas Europeias. Então, assiste vídeo diariamente aqui no nosso canal. Por isso que é muito importante você se inscrever para não perder nenhum conteúdo. E tem dicas extras exclusivas através do nosso plano. E também, se você quiser, né? Se você não tiver aquela grana para investir aí, o que você faz? Entra nos nossos grupos grátis do WhatsApp e do Telegram. Diariamente a gente manda lá informações, troca ideia. Então, vem conosco aqui. Vamos lá, de Premier League, galera. Vamos clicar aqui. Aqui está bem fácil, né? Na minha memória, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou de Newcastle. Ah, Catarzinho, mas o jogo é fora de casa. Vai enfrentar um adversário que precisa da vitória. Sim, realmente. Aí é que eu acho que você tem que apostar nesse tipo de defesa. Por exemplo, apostar na defesa do Brandford ali é uma boa. Ah, mas é o Manchester United. O Manchester United é forte. Sim, o Manchester United, por exemplo, perdeu o próprio Newcastle aqui. Tomou 7x0 do Liverpool. Então, não é um time imbatível. Não é porque tem nome. Quer dizer que vai ganhar todos os jogos. Não é assim que funciona. Beleza? Então, já dito isso, já sabe o que você tem que fazer, né? Vamos lá, galera. O que a gente tem aqui? Eu vou começar pelos em dúvida aqui. A gente tem o Joelito e o Lock. O Lock está jogando muita bola, tá, meu parceiro? Está se envolvendo em gols. Está indo bem. O cara realmente está em uma fase excepcional. O Joelito ali é um cara que tem características. Faz a volança, mas tem características de atacante. Está sempre dentro da área para poder finalizar de cabeça, principalmente. Se impõe fisicamente, rouba bolas. Não vale a pena. No guard. Eu acho que é o meia mais criativo desse time. Jansen, volante, né? Se o Long Staff também tem chegado ali em condições de finalizar. Tem feito gols aí. Sabitzi, volante ali, né? Um volante mais de contenção mesmo. Um cara que tem muita chegada. Declanerize, volante. Mas o volante desarma bastante. Entrega bastante média básica. Dá até para colocar aqui contra a própria defesa do Newcastle. Não vejo problema. É um cara que pode entregar muita pontuação básica aí. Sousek, Fred e volantes. Lucas Paquetal, um meia mais criativo ali. Um cara que tem a chegada, né? No entanto, não vive um bom momento. Mas é um cara que pode estourar aí em pontuação. Porque ele é um cara do passe ali. Assim como o Bruno Guimarães, tá? O Bruno Guimarães é um ótimo, bom meia aqui para a gente. Vamos assim. Vamos de Bruno Fernandes. Eu vou de Willock. E, cara, eu vou de Bruno Guimarães, né? E aí a gente vai fechar aqui com o Lucas Paquetá no banco. Aqui no nosso ataque. Aqui no nosso ataque não tem nem muita conversa não, meu parceiro. Ó, a gente tem Sancho no banco. Callum Wilson que entrou aí, né? Que tem entrado. Elanga, que também pode ser uma boa ali. Martial. Garnacho. Pelistre. Uissa. Gosto do Uissa também ali, ó. Ela entra aí de vez em quando. Dá uma mitada ali, né? Teve um jogo desse para trás aí que deu uma mitada vindo do banco. Mas aqui a gente vai com o artilheiro do campeonato. Tony, um dos artilheiros, claro, né? O artilheiro do campeonato é o Cometa, né? Não tem jeito. Mibueno, cara. Eu gosto muito do Mibueno, né? Ele costuma entregar muita média básica. Ele não precisa tanto do gol assim como o Tony, né? Então, vale a pena também o Mibueno aqui. Weghorst, centroavante, né? Precisa do gol. Precisa envolver gol. Antony, a mesma coisa. É um cara que individualmente se destaca, mas precisa do gol também. Se não tiver gol, fica complicado. E aí a gente vai de Redford. O Dunning. Isso é uma boa. O Bowen também pode entregar pontuação básica. Mas eu vou de Isaac aqui. Vamos fechar com Sam Maximin. Vamos de... Vamos de Sam Maximin? Não. Vamos de Mibueno aqui no banco, né? Acho até que daria aí pra gente ir. Cara... Acho que eu vou fazer... Só que o Tony tem o pênalti, né? Aí é bem complicado, hein? O Tony com o pênalti. Rashford jogando em casa. Isaac. Cara, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um antinegativo. Olha lá o que eu vou fazer. Eu vou fazer um antinegativo. Com... Deixa eu ver. Sancho. Sancho. Vamos de Sancho. Fazer um antinegativo com o Sancho, com o Mibueno aqui. Beleza? Vou tirar o Isaac. Vamos fazer essa loucura aí. Vamos dar certo. Fechei aqui assim, dessa maneira. Esse é o nosso time aí pra rodada. Vamos tentar surpreender aí os adversários. Se você tiver mais banca, aposte ali nos outros SG's. Claro, no SG do Master United, do West Ham, né? Do Brandford. E monta quatro times ali já. Fecha a maioria das possibilidades. E se você tiver mais banca ainda, vá fechando ali os SG's. Vá mesclando do meio pra frente, né? Modificando os meias e os atacantes. E aí aumenta a sua probabilidade de ganhar, galera. É assim que funciona. Ou então joga as ligas menores. As ligas menores é mais fácil de ganhar, né? O que você acha que é mais fácil de ganhar? Uma liga com 200, com 50 pessoas. Uma liga com 4 mil, 5 mil pessoas. É só você pensar, né? Com certeza a liga menor é mais fácil de ganhar. Ah, mas ganha menos dinheiro. O que você acha de ganhar menos dinheiro todas as vezes? E constantemente, durante um longo prazo? Ou então ficar 200 anos aí pra ganhar uma liga grande e não ganhar? Pensamento. Pensamento é esse. Ou então jogar as ligas dobronadas. Que é mais fácil de ganhar. Metade ganha e metade não ganha. Entendeu? Dá pra ser lucrativo com o Rei do Pitaco. Só que as pessoas, o que elas fazem? Elas veem o dinheiro primeiramente, né? Veem a premiação. Aí quer jogar a liga que tem a premiação maior e acaba não ganhando nada, né? Sendo somente um doador de dinheiro aí. Então não seja esse cara também. Jogue todas as ligas aí no Rei do Pitaco. Porque todas elas têm potencial pra você ganhar. E aí arrisque ali na liga grande, né? O que você tem que fazer? Arriscar bastante. Colocar aqui o SG do West Rank. Muita gente não vai querer ir. Ou então apostar nos atacantes ali que pouca gente vai querer ir também, né? Então por isso que a gente tem que ter um diferencial. Por exemplo, coloquei o Mibuena e o Sancho ali que pode ser um diferencial. Porque a galera deve ir muito no Isaac, né? No Toney, no Rashford, no Anthony principalmente, né? Porque conhece esses jogadores. E aí deixa de escalar alguns outros jogadores ali que são menos conhecidos. Beleza? Tamo junto aí, ó. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Valeu, falou, até mais.